Bom dia! Estamos de volta com o nosso Devocional Florescer, hoje número 345. E nós vamos hoje finalizar esta meditação que nós iniciamos quando a dor nos alcança. E hoje nós vamos falar, então, finalizar sobre o terceiro e o quarto estágio. O terceiro estágio para nós passarmos da dor para a alegria, segundo o Salmos 77 de Azaf, é refletir sobre o passado. E nós vamos ler, então, o Salmos 77, de 10 a 12, que diz assim. Então disse eu, isto é a minha aflição. Mudou-se a destra do Altíssimo. Então disse eu, exatamente assim, esta é a minha aflição. Mudou-se a destra do Altíssimo. Recordo-me dos feitos do Senhor, pois lembro das suas maravilhas da Antiguidade e considero também as suas obras, todas elas, e cogito os seus prodígios. Azaf aqui está tratando de uma forte luta interior. Depois que ele desabafa com o Senhor, sobre a confusão que perturbava o seu coração e causava muito sofrimento ao seu íntimo, depois de colocar honestamente também as suas dúvidas quanto à verdade do caráter divino, ele ficou perplexo com o silêncio que obteve como resposta. Mas Azaf logo, logo, ele recupera, então, se recupera emocionalmente, racionalmente, e começa a enxergar a luz no meio da escuridão que estava atormentando a sua vida. Aqui nesses pequenos trechos, nós temos três verbos que tratam, então, o que Azaf fez, né? Quando ele recobra, então, o juízo, são eu recordo, eu considero e eu cogito. Então, racionalmente, ele decidiu refletir sobre a fidelidade de Deus, sobre a misericórdia de Deus, sobre o amor de Deus que ele já havia experimentado no passado, mas que eram distantes e irreais em sua atual provação. Então, as nossas emoções, elas têm essa tendência, né? E nos fazer duvidar do amor, da fidelidade, da misericórdia do Senhor e nos faz esquecer. Mas logo que recobramos o nosso juízo, né? A nossa razão, nós começamos, então, a pensar assim como Azaf. Então, Azaf, mesmo que depois de tudo, ele tenha recebido o silêncio do Senhor, ele revela um espírito humilde de mansidão perante um Deus soberano. E Deus honra uma reação como esta. O profeta Isaías confirma isso, né? Quando nós nos tornamos submissos, dependentes e nos sujeitamos à soberania de Deus. Isaías 66, 2, diz assim, Mas o homem, para quem eu olharei, é este, o aflito, o abatido de espírito, que treme da minha palavra. Assim diz o Senhor. À medida, então, que Azaf se concentra, né? A sua atenção no poder, na fidelidade de Deus, através da história, né? Ele ganha, então, uma nova perspectiva da sua aflição. Assim como Azaf, quando a dor, quando o sofrimento, então, ele chega em nossa vida ou nos alcança, né? E quando a angústia aperta o nosso coração, nós devemos parar para refletir na bondade, na fidelidade, na misericórdia do nosso Deus, né? Quando, nas lutas passava, elas representaram a âncora da nossa fé para enfrentarmos, então, esses dias de aflição. Então, Azaf, ele parte para uma outra forma. Ele começa, então, a relembrar a sua alma, falar a sua alma, né? Aquilo que Deus já tinha feito na história da sua vida. Então, ele começa a reconhecer as marcas de Deus no seu passado. Então, isso é o terceiro estágio. A importância de nós pararmos, fazemos como Azaf, temos um espírito humilde de mansidão, sabendo que nós temos um Deus soberano, um Deus que honra essa atitude de dependência de Deus. A quarta, né? O quarto e último estágio é louvar a Deus. Salmos 77, de 13 a 20, nos diz assim. O teu caminho a Deus, ele é de santidade. Que Deus é tão grande como o nosso Deus? Tu és o Deus que opera a maravilha entre os povos, tem feitos notórios o teu poder. Com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. Viram-te as águas, ó Deus, e as águas te viram e temeram, e até os abismos se abalaram. Grossas nuvens se desfizeram em água, houve trovões nos espaços também, as suas setas cruzaram de uma parte para a outra. O rimbombar do teu trovão ecoou na redondeza, e os relâmpagos iluminaram o mundo. Pelo mar foi o teu caminho, as tuas veredas pelas grandes águas, e não se descobrem os teus vestígios. O teu povo, tu o conduzistes como um rebanho, pelas mãos de Moisés e de Arão. Então aqui, Asaf está lembrando das maravilhas que Deus tinha feito ao longo da história, na vida do povo, na vida do seu povo. E ele então começa a partir daí a louvar a Deus. Depois de ter passado, então, pelo terceiro estágio, estágio que era meditando a respeito daquilo que Deus tinha feito, Asaf levou, então, levou a uma outra estágio, que é começar a louvar a Deus. Então, pelo aquilo que ele é, pelo aquilo que ele continua sendo, e pelo que ele fizera no passado, E pelo aquilo que Deus está hoje fazendo no presente. Uma das histórias mais dramáticas e surpreendentes do poder do louvor é encontrado em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 12. Então, é a história do rei Josafá. O rei Josafá recebeu a terrível notícia de que dois exércitos estavam se unindo para atacar Israel. Ele chama o povo, em frente então à multidão, ele reconheceu a sua incapacidade de vencer tal força que vinha contra eles. E ele então confessa, não sabemos o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Josafá estava tão seguro da fidelidade de Deus, que convocou, então, um grupo de cantores para marcharem à frente do seu exército, cantando músicas de louvor a Deus. Sabe o que eles cantavam? Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Segundo a Crônicas 20, 21, narra então esse episódio. Então, quando eles começaram a cantar, quando eles começaram a louvar a Deus, colocou então em emboscadas os soldados inimigos, voltaram-se uns aos outros e mataram-se mutuamente. Foi isso que aconteceu. Então, o povo, em vez de se esconder nas cavernas, em vez de se retirar com temor, eles começaram a louvar a Deus. E logo, logo, Deus desbaratou todos os seus inimigos. Então, o louvor, ele é uma arma de guerra, a arma mais poderosa contra a força dos nossos inimigos, que estão dispostos a nos derrotar. Se pela fé, nós aprendêssemos a louvar a Deus em meios às nossas dores, em meios aos nossos sofrimentos e também às nossas angústias, nós obteríamos muito mais vitórias em nossa vida pessoal, em nossa vida ministerial. Então, quando nós desviamos o nosso olhar do egocentrismo e tomamos uma decisão racional de louvar ao Senhor, não importa o que aconteça, Deus sempre está à frente. Ele nos dará vitória e no final da batalha, então nós podemos crescer através do sofrimento. A fé, em meio à nossa maior dificuldade, pode nos transportar do desespero para um espírito de adoração. Se somos honestos a respeito daquilo que sentimos, se nós questionamos ao Senhor sobre o que nos perturba interiormente, se nós lembrarmos das misericórdias do Senhor no passado e louvar ao nosso Deus, mesmo antes de receber qualquer resposta, nós seremos vitoriosos, passando da dor para a alegria de servir ao Senhor, porque a alegria do Senhor, a alegria no Senhor é a nossa força. que Deus abençoe você, que você tenha uma semana abençoada e lembre-se disso que você aprendeu nesta semana. Que Deus abençoe você e até amanhã com o nosso Devocional Florescer.